Ai, ai, não, Noelia, você não sabe o que eu tenho passado. Já não aguento mais. Bom, eu tenho novidades. Quê? Sim. O quê? Ai, sim! Ana McLaren! É... Maria McLaren! Aham! Você quer o quê? Óbvio. Pra humilhá-la? Obviamente. Ai, mas que eu te perdeia, foi minha amiga! Eu sei, eu sei, abraço! Você alegrou meu dia, alegrou meu dia, alegrou meu dia! Ai, eu sei! Passou da hora, onde estava? Tô muito deprimida. É? Deprimida você vai ficar quando a sua mãe te colocar de castigo pra você ir aprender uma lição. Porque você não aprende. Olá. Olá, nós viemos para um emprego. Disseram que precisam de empregadas, não sabíamos pra quê. O que será que temos que fazer? Entrem, entrem, fiquem à vontade, não se preocupem que vocês já vão saber do que se trata. Ana? Ulisses? Ai! Tá, tá do jeito que eu lembrava. É? Sério? Sim. Claro. Porque somos vampiros. Chega dessa nostalgia. Eu vou te pagar pra que trabalhe limpe. E não pra ficar se lembrando. E hoje é o meu aniversário. Preciso que a casa esteja impecável. Ah, e Maria, queremos também algo pra beber e algo pra comer. Obrigada. Vai logo! Claro, claro que sim, senhora. Por favor, aonde fica com a senhora? Ah, por aqui. Não nos olhos dele! Papai, uma pergunta, uma pergunta. Essa senhora é sua ex-namorada? Sim. E por que terminaram? Ai, porque foi mordido pela vampira errada. Catalina decide o final. Tchau.